Oi, leitoras lindas! Tudo bem? Gente, a festa acabou de acontecer, foi quarta-feira agora, hoje é sexta-feira e eu vim compartilhar com vocês esse vídeo tão especial que só pra vocês entenderem, pra quem não estava na festa, né, a grande maioria foi o vídeo que introduziu a minha entrada. Antes da minha entrada, esse vídeo passou pra todo mundo, eu tava lá, escondidinha, atrás da parede morrendo de ansiedade, querendo entrar na festa, escutando todo mundo gritar e esse vídeo acontecendo, esse vídeo rolando. Hora que chegou no 1, mulher, que ficava contagem regressiva, 10, 9, 8 Hora que chegou no 1, eu queria pular e pular e pular assim Eu já tava assim, com uma boleta na barriga pra lá e pra cá, enfim Eu vim compartilhar esse vídeo com vocês, porque ele foi produzido com muito carinho, muito especial Na verdade ele nem foi produzido, ele só foi montado, juntado, porque o vídeo em si já existia Eu meio que fiz um áudio, né, fui fazendo a contagem regressiva com vocês, fazendo e narrando o vídeo Mas essas imagens são imagens muito reais da Mariana que já existe, da Mariana que existiu E que hoje está aqui, diferente, lapidada, um pouquinho mais madura, um pouquinho mais inteligente Nova, com cabelo novo, de cor nova Então a Mariana que foi se transformando e que aconteceu E é a Mariana que vocês conhecem hoje, que vocês ficam com ela hoje o dia todo, o tempo todo, em todas as redes E eu achei muito importante, fiquei emocionada, inclusive, vendo esse vídeo junto com o pessoal da produção Porque era uma Mariana que não conseguia falar na frente das câmeras Que é uma Mariana que eu conto muito pra vocês que existe Era uma Mariana que falava assim, ó Olá, hoje o nosso vídeo vai ser maquiagem marrom e preta Isso aqui, mulher, não mexia Isso aqui tremia de um tanto pra falar uma palavra E esse primeiro vídeo que vocês vão ver que vai iniciar agora, que vai dar o início da abertura do vídeo da festa Foi o primeiro vídeo que eu postei no canal do Youtube Se você vasculhar aqui o meu canal, você vai ver Então, depois dessa Mariana que não conseguia falar, que não conseguia se expressar E aí, sabe o que eu descobri? Que Leitoras Lindas nasceu em 2015 Eu não conseguia acreditar A hora que eu vi nesses vídeos, porque a impressão que eu tenho, como a gente usa muito Como a gente fala muito, é uma coisa muito de intimidade mesmo Nossa, que identifica a gente, que é isso mesmo, né O jeito que a gente se trata, o jeito que a gente se chama Falou, Leitoras Lindas, eu lembro da Mariana Saad Por mim, na minha cabeça, eu falo isso desde 2011 Mas foi uma coisa que foi construindo até ser tão natural e ser nosso mesmo E é Leitoras Lindas mesmo, que eu amo muito vocês E eu fico muito feliz da gente ter uma coisa nossa Se vocês conseguirem ver esse vídeo, assim, com o coração leve Tentando captar a mensagem desse vídeo Que realmente foi uma transformação aos poucos Uma pessoa que foi mudando assim como qualquer outra pessoa na vida Não é porque eu sou uma figura pública Todo mundo começa mais ou menos e você vai evoluindo A gente vai evoluindo pra melhor A gente vai crescendo, amadurecendo As coisas vão mudando A gente vai mudando as opiniões também Mudando o nosso jeito A gente vai conseguindo se conectar com a gente mesma E até isso acontecer, gente, demora Então hoje eu tô assim, numa fase 100% feliz do meu trabalho Trazendo conteúdo pra vocês Que é de maquiagem, que é o que eu amo fazer E que eu... Grita aí, produção Grita aí Que eu nunca vou deixar de fazer Eu nunca vou deixar de fazer tutorial de automaquiagem É o que eu amo fazer É o que eu amo escrever É o que eu amo falar e estudar Eu quero estudar pra sempre maquiagem Que é uma coisa que me encantou no começo E continua me encantando até agora Mas no meio de tudo isso Você consegue comer arroz e feijão todo dia? Não Você consegue comer arroz e feijão e macarrão todo dia? Não A gente tem que mudar A gente tem que inovar A gente tem que se descobrir E não é inovar e falar Ai, elas vão cansar de vídeo de maquiagem Ai, elas vão cansar de vídeo disso e daquilo São coisas que fazem parte da minha vida e do meu dia a dia O melhor que eu posso ser de mim mesma Que eu posso encontrar em mim mesma E querer compartilhar com vocês É só isso, não é nada mais que isso Então não é uma mariana forçada Não é uma mariana tentando ser alguém que ela não é Não é uma mariana tentando copiar alguma coisa de outra pessoa Cada um tem a sua identidade Cada um tem o seu jeito E cada um tem uma coisa melhor que sabe fazer Esses dias eu tava conversando com várias amigas Várias amigas que hoje são amigas Mas na verdade são minhas leitoras E elas disseram pra mim O esfumado eu aprendi com você O delineado eu aprendi com fulana Os sírios eu aprendi com o Beltrana É assim, cada um tem um lado melhor Então não é querer ser ninguém Não é querer forçar uma coisa que eu não sou Não é querer mostrar o que não faz parte de mim E nem criar coisas novas Nem atingir um público diferente Não é nada Eu tenho vocês E pra mim só com vocês até o final da vida Mulher, tá bom É só uma questão de trazer coisas diferentes E vocês se conhecerem cada vez mais o meu eu O meu lado, o meu coração E também não é o propósito achar divertido Não é porque eu coloquei vídeo divertido Vídeo caindo na vida Vídeo levando tombo Vídeo não sei o que Que você tem que achar divertido, mulher É só pra compartilhar esse momento com você Se você vai achar divertido ou não Eu não sei Mas é pra compartilhar Pra você ver E se você não gostar Segura aí Guarda aí o respeito às opiniões Óbvio que você pode me escrever Que você pode me deixar críticas construtivas Que são sempre bem-vindas E que na verdade Eu só sou o que eu sou hoje Porque eu tive essas críticas Se eu não tivesse Talvez eu teria sido a mesma Mariana Mesmice de sempre Que não teria conseguido Se mostrar em frente às câmaras Que teria ficado igual uma professora séria Olá Nananana Que não é a Mariana Que está perto dos amigos Que vive com o namorado Que se relaciona com a família Essa Mariana É a Mariana de hoje É essa aqui que tá aqui Que hoje eu me sinto à vontade E feliz com vocês A de antes foi A de antes ficou Mas eu tinha que passar por aquela Mariana Pra ser a Mariana de hoje Então é o bando de Mariana Que tá presente na minha vida Pra ser quem eu sou pra vocês Então recebam esse vídeo Com muito carinho Assistam Comentem Compartilhem Se vocês gostarem Dê um joinha Que é a única forma de eu saber Se você gostou E ah De clichê Se inscreve no canal Me ajuda a chegar nesse um milhão Um beijo E vem conferir o vídeo Que tá demais E aí Atenção É agora Olá Hoje nós vamos fazer Uma maquiagem pra noite Que é uma maquiagem Pra um de marrom e preto Bem básica E bem fácil de fazer Vamos lá Olá meninas Tudo bem Hoje o nosso tutorial E aí Agora eu estou voltando Com os tutoriais Só pra dar uma Um Um Dois mil e três Dois Então é isso Amores Eu espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham aproveitado Todas as dicas aí Então um super beijo pra cada um Pensar com a gravação Em um mil e três Chegou o dia de hoje Eu queria dar as boas-vindas pra todas vocês leitoras Quero assim que vocês se sintam assim extremamente à vontade Que vocês não deixem de comentar Que vocês não deixem de pedir Com certeza esse projeto só chegou onde chegou por causa de vocês tá Muitas leitoras me perguntam como é que surgiu a ideia Como é que as coisas aconteceram Leitoras estas que também pensam em fazer O que eu faço Então eu digo sempre o seguinte É Acredite no sonho de vocês Acredite no que vocês realmente gostem de fazer O que realmente vocês fazem com o coração Porque assim Acredito que tudo que a gente faz com o coração De coração A gente faz Porque a gente gosta A gente faz com muito prazer O sucesso é assim Mil vezes Mil, 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 mil vezes maior Dois mil e capôs Nasce Oi leitoras Oi leitoras Tudo bem? Mais um final de semana aí Trouxe mais um look pra vocês E dessa vez eu quis algo bem diferente Eu quis bem vibrante E vocês acham que vocês já estão acostumados Que eu tô adorando essas cores diferentes Tô adorando explorar essas tendências do verão Tá? O batom eu quis algo neutro Porque eu chamei bastante atenção nos olhos Mas se vocês quiserem adorando tudo e vou com tudo também Pode, tudo pode Tá bom? Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado Se você ainda não se inscreveu Se inscreva aqui em cima Curta aqui embaixo pra mim E um beijo especial Até o próximo vídeo Amores Tchau Oi minhas leitoras lindas Tudo bem? Hoje é quarta-feira Hoje é uma data muito especial E não devem estar achando estranho Aparecer do nada Mas vai Só pra comunicar a vocês Vai ter o tutorial normal No final da semana Acho como utilizar cada pincel Segunda, quarta e sexta Vídeo novo canal Oi leitoras lindas Tudo bem amores? Hoje não faremos um tutorial passo a passo aqui no canal E nem falaremos sobre o assunto relacionado à moda feminina Que a gente sempre tá acostumada a falar no blog Hoje eu vou mostrar pra vocês Um tutorial passo a passo Lindíssimo Uma maquiagem super elaborada Lá na TV Gazeta Eu conto com a presença de todas vocês Espero que vocês continuem me dando esse apoio maravilhoso Que vocês sempre me dão Pra gente poder criar sempre mais e mais looks E ficar uma coisa super diferente Mariana não é só maquiagem Siluagens passas No novo vídeo E aí leitoras lindas Tudo bem amores? Hoje eu estou em um novo cantinho Que vai ser onde eu vou começar a gravar Eu tô montando esse quartinho pra vocês Tô esperando chegar a minha iluminação artificial É um monte de coisa Então só um esclarecimento Pra explicar pra vocês Por que eu ainda não fiz o vídeo do meu cantinho Mostrando o armário de maquiagem E etc Esses dias eu postei uma foto no Instagram Mostrando onde eu organizei minhas maquiagens Que era um armário bem grandão Como se fosse uma sapateira Dois, 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 três, dez, dez, dez Vinheta Oi leitoras lindas Tudo bem amores? O vídeo que eu escolhi hoje É um vídeo resposta Na verdade um vídeo explicativo Contando pra vocês Da transição De uma faculdade pra outra Porque eu resolvi Parar de fazer rádio e TV Na verdade eu tranquei a faculdade Em Bimorumbi E decidi fazer agora Belas Artes Curso de Mídias Sociais Digitais Muda Oi gente Tanto me pediram um vlog Que eu decidi gravar Eu acabei de chegar aqui em Nova York Não mostrei aeroporto Nada disso Porque eu não tinha decidido ainda Se ia gravar ou não Olha só Tá nevando Já nevou Parou agora Tá muito frio Muito, muito, muito frio Tô toda encapotada A Carol tá comigo? Dá oi Oi Olha quem veio mais forçado do que Do que? Do que? Não sei gente Foi forçado Foi forçado Tive que pedir Implorar pro Guilherme É assim Eu tenho que falar 500 vezes Elas tão pedindo Elas tão pedindo Vamos gravar Vamos pegar Você tá falando mentira? Não Ele fala assim Amanhã Pode ser amanhã Amanhã E fica pra amanhã 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 Mas hoje tem vídeo E vídeo narrado pelo Gui Maquiagem não é só maquiagem Ela bem, bem, cara Bom dia, noite Vim lá feliz Segunda-feira Tô falando baixinho Porque o Gui tá dormindo As melhores dicas pra você Sabe quando você tá com aquela pele perfeita Prontinha Prontinha pra sair de casa Aí você fala assim Ai Só banda mais um toque E passa o iluminador E craquela toda a sua pele Não é terrível? Hoje você vai aprender certinho A não craquelar Vem comigo Não sai daí Transformação Bom dia, povo No Como que eu tô inchada, gente Hoje é dia de transformação Ruiva, loira Não sei Ainda não posso contar Mas Dá um medo, viu? Vou falar que dá um medo Porque a última vez que eu vejo a minha morenice Assim Que ela que eu vou ficar boa A insegurança define Agora Estou acordando Me trocando Colocando roupa E partir o Rio de Janeiro Mãe Bom na cor Mãe Uau Lindo, né? Lindo tá o seu cabelo Mari Amei a mudança Também quero Amei a mudança Amei a mudança Amei a mudança Amei a mudança Tais He 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 Sabe o que ele falou? Ai, a Mariana Sade Sabe quem é que é? A barrigudinha Olha que absurdo Oi, leitoras lindas Ai, pode passar Amei a mudança Ai, a gente não é só a maquiagem Ela é, ela é, ela é Olê Olê Mas, tudo O Coisa louca, hein Olha, eu chegarei Olha a luta Olha a luta Amei a mudança O que é isso? Oi, leitoras lindas!